Segundo, porque tá foda. O foda é que quando ele começa a ativar a ponta do míssil, né? Do foguetinho, o cocôzinho dele, né? Eu caí, rapaz. Como é que eu caí? O negócio começou agora, bicho! O negócio começou agora, o carro já tá caindo, pô. Tomar no cu! É sacanagem, velho! É sacanagem! Maestria. Quase. Porra, velho! Quem é esse cara, velho? Puta que pariu, velho! Viu aí? O botão tá até parado de funcionar, velho! Ai, eu odeio essa parte, velho! Eu odeio isso aqui, eu odeio isso aqui! Ai, gente! Relaxa. Calma, que a gente... Tem hora que a gente falha, né? Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente tá do caralho. Que o nosso tipo de jogatina é bom. Hoje, hoje tá bom. Mas pra certos momentos, pra esse momento aqui não tá bom. Porque eu não me calibrei pra esse momento, entendeu? São quantas pilas que a gente tem que pegar? São seis, né? É, viados! Não sei por que eu tô perguntando quando eu tô vendo o chat, foda-se, não. Caralho! Puta que pariu! Ah, entendi. Entendi, entendi. O foda-se é ali, o Rana Cage, meu irmão! Aqui, viado. Se ligou? Pronto, quando eu falo aqui, entender, porque eu entendi essa merda. Ali, ali é o meu problema, porra! Ali é o meu drama! My drama, bitch! Isso aí, dá tempo nesse corno. Ah, que gostoso! Rapaz! Eu vou dizer a vocês, viu? Não me subestime, não. Não me subestime, não, véi. Que você se arromba! Você se pega! Comigo é assim, não aguentou? Se caga, meu irmão. Vai tomar no cu. E aí, eu vou...